No vídeo de hoje abordaremos sobre novas especulações de negociação da FAB por caças F-16 norte-americanos. Mais uma vez o assunto sobre caças F-16 na FAB está em pauta, a notícia foi divulgada recentemente pelo portal Janis Defense. Segundo o portal, a Força Aérea Brasileira estaria em conversas com o governo norte-americano para uma possível aquisição de caças F-16 de segunda mão. O portal Janis Defense afirma que a informação vem de um oficial brasileiro da alta patente cujo nome não foi informado. A negociação entre FAB e o governo estadunidense pelos F-16 estaria neste momento em fase inicial de conversa, porém a FAB pretende dar um ponto final às negociações até o final deste ano, ou seja, tomar uma decisão breve se compra ou se não compra os caças norte-americano. Até o presente momento não se trata de uma notícia oficial vindo da FAB, e sim se trata de uma especulação. A fonte afirmou que a FAB estaria disposta a comprar 24 caças F-16 Falcon de segunda mão dos Estados Unidos, essas aeronaves viriam a principio para substituir o segundo lote de caça F-39 Gripe. A FAB comprou 36 caças Gripe-NG da SAAB dentro do programa FX-2, porém até a presente data os negócios com a empresa sueca por um segundo lote de Gripe não estão avançando, então a FAB estaria estudando o F-16 para preencher sua frota. O que resta para nós é aguardar se essa especulação se concluirá em compra. Vale relembrar aqui que em um dos slides passados divulgado pela FAB apareceu um Gripe ao lado do caça F-16, então a notícia tem sim algum sentido, e novidades podem surgir até o fim do ano. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima. Até mais!